Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, eu vim resolver a treta que vocês criaram e vocês queriam muito ver Olha aqui, olha o que temos aqui hoje, meu Golf GTI, 100% original, o carro tá todo estoquezinho contra o meu Civic Touring Stage 1 O carro tá com mapa de Stage 1, ele tá com intercooler, com downpipe e eu vou explicar melhor pra vocês daqui a pouco Se inscrevam no canal e também tem vídeo novo, são 3 dias por dia, muito conteúdo diferente pra vocês Se você gosta de algum carro desses aqui ou só quer ver a desgraceira mesmo, se inscrevam aí porque vai ter projeto muito louco nesses dois carros Nossa, sério mesmo, esses dois carros, você tá vendo ele aqui hoje, eles vão estar totalmente irreconhecíveis depois quando eu terminar o projeto deles Vai ficar muito louco, gurizada, então se inscrevam aí pra vocês não perderem nada E vamos começar, o GTI tá 100% original, tem 220 cavalos, ele é um MK7, tem o farol do 7,5, mas é um MK7 Não tem filtro, não tem downpipe, não tem mapa, não tem nada, o carro tá 100% estoque Já o Civic Touring, ele tem downpipe, ele tem intercooler, ele tem intake, só que ele tem mapa de Stage 1 Então tipo assim, pode ser que o downpipe esteja atrapalhando um pouco a mistura do carro, o acerto do carro Porque não era pro carro estar funcionando desse jeito Ah Luan, por que você não fez o mapa e tal? Porque eu tenho que ir lá pra São Paulo fazer um mapa bonitinho desse carro aqui A gente vai, logo logo a gente já vai lá pra São Paulo pra gente fazer um mapa no carro Eu quero muito acertar esse carro aqui, a gente vai subir turbina nele Esse carro aqui no final do projeto vai ter próximo dos 400 cavalos e esse carro aqui vai passar dos 500 cavalos Então assim, o que vocês estão vendo hoje, o carro vai mudar totalmente e vai ficar muito, mas muito da hora E é por isso que eu quero comparar eles agora, porque agora eles estão com potência bem parecidas O GTI tem 200, esse geralmente vem 210, 220 cavalos de roda E o Civic ali, se vocês quiserem ver o vídeo, vocês cliquem aqui em cima que vocês conseguem ver o vídeo De quanto que veio de potência no Civic no dinamômetro Os dois andam demais, isso é fato E eu quero colocar um do lado do outro pra saber como que eles vão se comportar Então se inscrevam aí, deixa o like pra dar aquela força Tá rolando o sorteio do Civic, quem quiser participar, link tá aqui na descrição Comprem aí, participem do sorteio Quer ganhar um carro desse aqui, mano, um Civic 2021 Touring Turbo, todo montadinho Vai ter mais de 80 mil reais em upgrade Vai ser um carro muito louco Então participem aí, o link tá na descrição Olha que coisa mais linda, velho Nossa, eu sou apaixonado por esses dois carros Você fala, Alô, escolhe um Eu juro que eu não sei escolher qual que eu gosto mais dos dois carros Cada carro é melhor numa particularidade diferente, sabe? Os dois são muito bons, os dois são muito legais Vamos lá Ah, tá vendo? Ele acende a luz da injeção aqui, tá vendo? Isso aqui por causa do downpipe Porque eu coloquei downpipe e não fiz o mapa no carro Então ele fica acendendo mesmo Não tem, infelizmente, não tem o que fazer A não ser fazer o mapa O Petrohead foi teimoso, na real Esse carro aqui usa uma mistura de etanol com gasolina Então o carro tem um mapa, é... Mapa flex que a gente fala O GTI tá original Talvez seja na comum, nem na pódio não tá Na pódio vem um pouco mais de potência do que na comum Vamos ver como que os dois vão se comportar aí Agora a gente vai saber bem Qual que vai ser a diferença dos dois carros Esse carro aqui caminha muito na saída Acho que vai ser legal Vem mais pra frente Eu buzino? Então vai lá Massa demais ver os dois Os dois fritando pneu Caraca, olha a carreta do GTI, velho Que da hora, tio Olha isso Cê é louco O GTI passava aqui a 180 e tantos Esse aqui também passou a 190 quase Final da reta aqui Mano, que da hora, velho Nossa, que da hora Eu tô perplexo, velho Eu tô perplexo com isso Não é possível, mano Eu tinha bastante convicção Que o Civic ia andar a mais Mas eu não tinha ideia que ia andar tanto assim Ô, que tava abrindo, velho Ô? Que tava abrindo Tava, né? Tava Caraca, tio Vamos fazer um rolling daqui a pouco Pra gente ver a diferença Vamos sair mais uma parada aqui O que que eu vou fazer? Eu vou esperar ele sair, tá? Eu vou sair um pouco atrás do Golf Pra gente ver se ele vai buscar O que que vai acontecer Ô, mesma coisa Pode sair na maldade Vai mais pra frente A linha é retrovisor com retrovisor Vai, 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 vai Aí, tá bom Pode sair na maldade Eu vou sair um pouquinho atrás de você Entendi Tá, pode sair Que eu saio atrás de você Não vou buzinar, então Oi Buzina Olha isso, velho Boa, é de passagem, tio Que tesão Nossa, olha o tanto que abre agora Caraca, velho Muito míssil esse Civic Que da hora Deixa eu fazer uma curvinha ali Que meu freio tá Grudiando dele já Caraca Vamos sair uma do rolling agora Vamos ver como é que ele vai se comportar Esse carro aqui É meio complicado no rolling start Por quê? Ele Cara, ele não se comporta muito bem Saindo no rolling Vamos ver o que que vai dar Não pode fazer brake boost nesse carro Vem cá, tio Se eu vim pra cá É pra você vim pra cá Matheusinho é aprendiz ainda Um dia ele aprende Guri novo Se eu venho pra cá Você vem atrás de mim Entendeu? É pra gente sair no rolling, vai Vamos sair de segunda marcha 50 por hora E aí depois a gente vai arrancar Quando ele estiver lá no corte Eu vou mandar no D Pra ele continuar no CVTzão 50 por hora É Você quer 3, 2, 1 já? Você não quer buzina? Não, vai 30 por hora Tá 3, 2, 1, vai Olha que massa, velho Olha como despacha o Golf Você é louco, mano E é da hora Porque você vê que tipo assim Só ia abrir Não tem o que fazer Você não vai falar tipo assim Não, o Golf vai passar O Golf não sei o que Não, mano, só vai abrir É muito da hora, bicho Muito da hora Como que é possível Um carro com câmbio CVT 1.5 Stage 1 Dar um couro tão grande Num GTI, velho Que insano, velho Sério mesmo Uma pia da Revirap Fez milagre Você tá maluco Troca comigo É, eu tô ligado Tem que ser leve, pai É uma Dennis Civic, velho Eu vi que essa porra anda Anda muito, né, velho Você tá maluco Vamos lá Nossa, mas tá no oco No oco do oco aqui E abastecer, é Vamos sair parado Melhor jeito aqui é sair no S mesmo? No D É, você buzina ou buzina? Pode buzinar Não, é melhor você buzinar Por causa do lag aqui Tá Olha isso, velho Não tem nem o que fazer Você tá maluco, cara Que da hora E é engraçado porque, tipo assim Você anda naquele carro ali Depois você anda nesse Parece que, tipo Parece que aquele carro ali Não anda nada, entendeu? Vamos sair uma no rolling agora Vamos sair uma rolando Uma última Ó, o seguinte É, você vai jogar no S Vai bater na borboleta Segunda marcha Quando a gente rolar Você já pega e E joga pro D Tipo assim Rolou, joga pro D Tinha uma puxadinha aqui Porque vai acabar a gasolina Cara, que da hora, velho Que da hora Como que pode andar Tanto desse jeito, velho Não, sério Tem que tirar o chapéu Pra galera da Heavy Up Não tem jeito O mapa dos caras É sinistro, bicho Que absurdo é esse? Três, dois, um Vai Olha isso Olha que da hora Tem nem o que fazer, ó Olha isso Como embala, velho Você vê que o carro despacha Tipo, vai embora Muito louco Muito louco É, aquela coisa que você olha E você fala Mano, não é possível Que ande tanto desse jeito, bicho Nossa, eu tô muito feliz com o meu carro Você tá maluco Que projetinho da hora, velho Nossa, esse Civic é muito top Eu quero ver ele quando tiver montadinho Certinho, com as peças e tudo mais Você tá doido Que massa, mano É massa que a gente vê Que a gente monta o projeto E o projeto dá certo, sabe O projeto anda bem O projeto é bonito Ele não tá com body kit nem nada Mas tipo assim Ele já tem uma esteticazinha E o carro já é bonito Vai ficar muito mais Mas assim Cara Que louco Meu Deus do céu Tem que bater palma pra esse Civic Dá um couro desse no GTI Ah, original, né mano Tipo assim Carro original Mas já é um 2.0 Já é um câmbio DSG Já é um carro feito pra andar Não é um carro Não é um carro manco Não é um carro que você fala assim Ah não, esse carro aí é Esse carro aí é manco Esse carro é fraco Não é O carro é forte É um carro feito pra andar bem Esse GTI aqui Mas mesmo assim Carreta Não tem nem o que falar Agora você entendeu O que é o Falcão Branco, né Meu irmão Caraca Ô, a gente sabia que andava Mas você esperava que dasse tanto? Não Desse jeito? Surpreendeu demais Surpreendeu demais, mano É um GTI Mais demais Exatamente É um Golf GTI Tipo assim O bagulho é feito pra andar bem De fábrica já e tal Que insano Ô, o que que tem nesse Jetta aqui? Original Original? Só tem o... Coloquei o botãozinho agora Aham Da comentei que tirei o intermediário Da hora, da hora Mano Muito louco, velho Muito louco, velho Você que você achou do jetão? Você era do Civic Que assando com o GTI Ah, surpreendeu, né Surpreendeu, né Porra Ninguém esperava por essa, tio Ninguém esperava por essa Ninguém nunca achou Que fosse andar desse jeito, não Que da hora, bicho Que da hora Muito louco Ô Coloca um pouquinho de pódium lá pra nós Sim, senhor E aí, volta aí Que tem mais carros para desafiar o GTI Pódium e um golin de álcool Não, não, não vira Eu achei que o GTI Quando ele botava a terceira Que ele dava uma morrida Eu também achei que ele dava uma morridinha Mas eu acho que cai num buraco ali Tipo, você vê que o carro Parece que ele cai numa faixa Que não tem muita coisa, sabe Sim, sim Tipo, pelo que eu já vi desse carro Ele parece que tá andando bem Não, tá andando bem Mas assim, tem que fazer uma revisão no carro Vou trocar os bicos Vou fazer bastante coisa nele Pra deixar o carro zerado Pra montar O projetão mísseo nele Mas mano Que da hora, velho Que da hora Nunca Nunca na vida Eu esperava isso do Civic Muito louco Espero que tenham curtido o vídeo Se inscrevam no canal Toda aí tem vídeo novo São três vídeos por dia Muito conteúdo diferente pra vocês Sempre atrás de carros novos Se você quer ver um vídeo Desse Civic aqui Acelerando tudão Zerando o ponteiro Clica aqui em cima Se você quer se inscrever no canal Clica na bolinha Acompanha esse projeto Que vai ser louco Valeu, pôr, Red A gente se vê no próximo vídeo Tchau Tchau Tchau